Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 4 de março. E antes que eu conte para vocês quais são as estréias do dia de hoje no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, vocês que gostam do trabalho que eu faço aqui no canal vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço para que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Assim, todos vocês vão ajudar muito com o crescimento do canal também lá no Instagram. Só lembrando que essa lista já foi divulgada pela Netflix e é possível que haja algumas alterações de datas no decorrer do mês. 4 de março estreia Lil Peep, Everybody's Everything Documentário intimista que retrata a ascensão do rapper e compositor Lil Peep que conquistou fãs do mundo todo com sua mistura de gêneros musicais. E tracks alienígenas, essas foram as estréias Netflix do dia de hoje no catálogo. Aproveitem e comentem aqui o que vocês mais querem ver e aproveitem também para conferir lá no canal todos os lançamentos do mês de março que chegam esse mês no catálogo. E se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui quais títulos vocês mais querem ver e também compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho